Senhoras e senhores, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao quarto e último webinar do Ciclo de Diálogos Brasil-Reino Unido sobre Compras Públicas de Inovação. Eu sou a Beatriz Faria e vou ser responsável por conduzir esse webinar. O evento conta com tradução simultânea e para acessar o idioma desejado basta selecionar a opção Interpretation na barra inferior da sua tela. O ciclo de webinars é uma realização da Embaixada do Reino Unido no Brasil e tem como objetivo fomentar a troca de experiências e um diálogo construtivo entre o Reino Unido e o Brasil na agenda de compras públicas de inovação, estimulando oportunidades e parcerias que ajudem ambos os países a impulsionar a inovação e a garantir maior efetividade das políticas públicas para a sociedade. Gostaríamos de agradecer ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a Connected Place Catacult, nossos parceiros e a todos os nossos apoiadores que participaram da organização desse evento. O quarto webinar do ciclo, intitulado Compras Públicas para Inovação, Desafios e Oportunidades para as Questões Legais e Comportamentais, conta com a participação de um painel de especialistas que discutirá iniciativas de apoio a mudanças comportamentais para o avanço da inovação no setor público, considerando as estruturas legais existentes. Iniciaremos agora as apresentações do webinar. Vocês que estão acompanhando a transmissão ao vivo vão poder fazer as perguntas por meio do botão Q&A, question and answer, que aparece abaixo da tela de transmissão. Os palestrantes vão responder na medida do possível durante o debate. Lembrando que a gente vai ter um espaço dedicado para as perguntas e respostas no final de todas as apresentações. Nesse momento, eu convido a senhora Cindy Parker, diretora de Ciência e Inovação para a América Latina da Embaixada Britânica no Brasil, para as palavras de abertura. Obrigada, Beatriz, e bom dia a todos. Hoje completamos o nosso ciclo de diálogos Brasil-Reino Unido sobre compras públicas de inovação. Eu gostaria de usar meu tempo para fazer três pontos. Primeiro, um pouco de reflexão sobre o ciclo de diálogos até agora. Segundo, alguns agradecimentos. E vou mudar para o inglês para um ponto final sobre o webinar de hoje, particularmente. Então, durante as webinars, temos construído um rico debate sobre essa importante ferramenta para impulsionar as economias produtivas e permitir que os governos forneçam os melhores serviços possíveis aos seus cidadãos. Como os desafios que todos os governos têm enfrentado com o Covid-19, a centralidade do tema torna-se uma realidade, com iniciativas de compras de inovação sendo adotadas com urgência para soluções mais dinâmicas. Além das diversas discussões e de todos os temas abordados, tivemos o prazer de lançar o relatório Compras Públicas de Inovação, Experiências do Reino Unido, producido em parceria com a Connected Places Catapult, que é uma referência em inovação entre governo, academia e indústria no Reino Unido. A iniciativa também foi palco para o lançamento do Hubitec, plataforma lançada pela ABDI, que reúne informações sobre encomendas tecnológicas e conteúdos relacionados a esse campo. Esse ciclo de webinars foi o resultado de esforços conjuntos entre parceiros do Reino Unido e do Brasil. E neste quarto e último webinar da série, agradecemos novamente aos nossos parceiros, que tornaram possível essa troca de experiências, de boas práticas e conhecimento entre os nossos países. Desta forma, agradeço ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação pela parceria nesta edição e a presença do secretário Marcelo Meirelles em trazer a visão governamental, que é extremamente central para o entendimento do tema. Agradeço também a equipe da Connected Places Catapult por todo o apoio em trazer a participação e a experiência britânica em todos os webinars, além de compartilhar de suas compreensões acerca da inovação de forma tão objetiva e relevante. E, por fim, meus agradecimentos à BDI, que tem trabalhado conjuntamente para apoiar o avanço dos debates sobre compras públicas de inovação no Brasil. E vou mudar para o inglês para o meu último ponto, só para falar um pouco mais pessoalmente e provavelmente fluentemente. Vou deixar o momento para os que precisam trocar os settings de tradução. Então, só para mudar para o inglês, eu estou muito feliz que este final webinário de a série é looking at this issue around challenges of legal e behavior issues. Eu me lembro quando nós começamos a falar sobre esse ciclo de webinários com Victor de MCTI, que vai ser um pouco mais tarde, e nós realmente rapidamente saw these large areas of similarity between the U.K. e Brasil, com ambos países realmente, you know, striving to get the maximum benefit from innovation and public procurement. You know, both countries having systems and processes and structures to allow this to happen, both at a federal and local level. But also in both countries, there's this challenge of really maximizing this potential, you know, of encouraging people to use those structures that were available to them. And it just sort of strikes me that, you know, these behavioral issues and that sort of why people do things and how is absolutely central to this. You know, I flew back from the U.K. yesterday and just watching on the news these dynamics between politicians and scientists and the public about how we interpret and respond to sort of data and news about COVID. You know, I see similarities here. You know, as governments, we can put structures in place. You know, we have fantastic companies, you know, that can provide services. But how do we maximize that by how people respond to those opportunities? We've got some fantastic speakers today. I can't wait to hear what they're going to say and to hear the discussion afterwards. Please do get involved, because I think if we can crack this, you know, this final point about how we empower and enable people and organizations to take advantage of innovation in our public procurement, we really, you know, have potential to deliver new services in innovative ways that are going to change, you know, and improve the lives of many people. So thank you, everyone, for joining us. And bom evento para todos. Thank you. Obrigada, senhora Cindy, pela apresentação. Eu passo a palavra agora ao senhor Marcelo Gomes Meirelles, secretário de Estrutura de Financiamento e Projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. овойsoja desde hoje a todos. Bom dia a todos. Bemperform Japões pela missão. Professor Quintar 100. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. do ministro Marcos Pontes para a nossa secretaria foi trabalhar no sentido de buscar alternativas ou formas de financiamento para desenvolvermos ciência, tecnologia e inovação para além da forma tradicional de utilização do orçamento público. Dessa forma, nós estruturamos a secretaria trabalhando em dois pilares. Por um lado, estruturando projetos com todas as ferramentas, com todas as estruturas necessárias para que a gente tenha condição, para que nós tenhamos condição de tratar todas as iniciativas, todas as pesquisas, todas as formas de conhecimento com todos os elementos necessários. A partir do momento em que nós trabalhamos com os projetos, na outra ponta, nós vamos buscar alternativas de financiamento que envolvam outras formas de pagar a conta de uma maneira muito direta. Portanto, nós trabalhamos com a estruturação de vários mecanismos previstos na nossa lei de inovação. Nós estamos trabalhando e tivemos agora, na semana passada, o lançamento, a edição do decreto que regulamenta a política nacional de inovação. Estamos com a chamada pública, a consulta pública para tratar da estratégia nacional de inovação. E, nesse sentido, nós estamos trabalhando com vários instrumentos. Então, estruturamos fundos de endowment, que também foi uma novidade do último ano. Estamos trabalhando com fundos de investimento de propósitos específicos, os FIPs. Estamos fazendo relações com outros ministérios para acesso a outras fontes de financiamento. E estamos estruturando também as encomendas tecnológicas como uma forma de, efetivamente, termos formas de contrato que possam assumir riscos, trabalhar com estruturas de remuneração alternativas. Nós temos um grande desafio pela frente. E o Vitor, que é um colega que trabalha aqui na nossa secretaria no Ministério, vai poder ter tempo para detalhar mais esses desafios. Mas, sobretudo, quando nós olhamos para o modelo desenvolvido no Reino Unido, nós temos muito a aprender, muito a trocar de experiências, mas também nós precisamos entender as diferentes realidades. Eu comentava com alguns colegas, eu tive a oportunidade, fiz o meu mestrado e parte dos créditos para o doutorado em parceria público-privada. E o modelo de parceria público-privada, obviamente, mais desenvolvido, mais estruturado, é o modelo do Reino Unido. Acontece que, quando nós trazemos esse modelo para o Brasil, a estrutura legal é completamente diferente. Na minha pesquisa para o doutorado, eu falava justamente em comparação dos dois modelos. se nós chegávamos, por exemplo, a uma das conclusões de que o PFI, em inglês, ele é impossível de nós aplicarmos aqui no Brasil. A mesma coisa nós temos como desafio diante das compras públicas, sobretudo como um mecanismo de desenvolvimento para a inovação. Efetivamente, nós estamos diante de um desafio de decidirmos, como nação, como Estado, qual o caminho que nós queremos seguir. Não é possível nós continuarmos fazendo inovação com a estrutura legal que nós temos até hoje. E se nós não entendermos essa nova realidade, se nós não entendermos a necessidade de ajustar o nosso arcabouço legal, as nossas previsões legais, a maneira de tratar a inovação, ajustar mecanismos de assunção de risco, mecanismos de trabalhar com remuneração variável e de assumirmos que encomenda tecnológica, por exemplo, pode trazer possibilidade de não ter entrega da maneira como imaginamos. Portanto, tudo isso precisa estar no dia a dia daqueles que trabalham com inovação. Teremos uma oportunidade de trocar experiências, de ouvir os diferentes pontos de vista, mas eu tenho certeza que ao final desse webinar nós teremos crescido em nossos conhecimentos e, sobretudo, entender que nós podemos compartilhar experiências, compartilhar desafios e, ao final, termos uma realidade melhor para a inovação no país. Agradeço muito essa oportunidade. Estaremos aqui à disposição para as interações que puderem e forem necessárias, hoje ou depois do webinar. Um abraço e uma boa experiência a todos nós. Obrigada, Sr. Marcelo, pela apresentação. Eu convido o Sr. Vitor Rafael Rezende Celestino, Coordenador-Geral de Estruturação Financeira do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para fazer sua apresentação. Olá, bom dia a todos e a todas. Bom dia, como a Beatriz já me apresentou. Eu sou o professor Vitor Rafael Celestino, Coordenador-Geral de Estruturação Financeira do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação para podermos bater um papo, então, sobre o tema de hoje. Bom, Bom, de certa forma, o primeiro, a mudança cultural, o desafio, que apesar de ter mais de 30 anos de existência, ainda existe uma certa dúvida de qual é o papel do nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. E é um papel central e essencial que, com a liderança do nosso ministro, o astronauta Marcos Pones, ele tem buscado fazer essa aproximação com o público. Porque, de certa maneira, uma mudança cultural de um país também é enxergar a ciência, tecnologia e inovações de uma maneira diferenciada. Nós temos aqui várias missões de extrema relevância, tanto nas políticas nacionais, como setoriais, por exemplo, a espacial e a nuclear. Mas o MCTI tem um papel primordial nessa articulação como órgão central para todas as iniciativas e as políticas, como já foi mencionado pelo nosso secretário, em relação à ciência, tecnologia e inovação. Nesse sentido, recentemente, recentemente, 11 de setembro, com o novo decreto 10463, foi criada, então, a nossa Secretaria de Estruturas Financeiras e Projetos. A Secretaria tem dois departamentos. O Departamento de Estruturas de Projetos em Ciência, Tecnologia e Inovação, que recentemente inaugurou a rede de escritório de projetos, de forma que toda a nossa rede de ciência, tecnologia e inovações possa estar amparada e estruturada com as melhores metodologias para a gestão dos projetos. E o nosso departamento, onde eu estou diretamente envolvido, que é o Departamento de Estruturas para a Viabilização Financeira de Projetos. A nossa Secretaria tem, então, esse papel de buscar o aperfeiçoamento contínuo e o desenvolvimento das políticas de CTI. Aportar metodologias, tanto para a avaliação das políticas como para a gestão de projetos. Instrumentos de captação de recursos não orçamentários, como foi falado na abertura pela CID, depois pelo secretário Marcelo, o desafio que nós estamos vivenciando de mudança cultural é como viver em um ambiente pós-Covid também, com certeza, com um grande aperto fiscal. Ou seja, a ciência, tecnologia e inovação precisam mudar, precisam se reinventar para buscar alternativas de financiamento. E, por último, nós promovemos, então, essas parcerias, como esse evento, que somos muito gratos à Embaixada do Reino Unido e os demais parceiros envolvidos, para buscar essa mudança cultural, essa mudança, obviamente, com uma segurança jurídica apropriada, para estruturar financiamento para ciência, tecnologia e inovação. A realidade, ela, no mundo todo, no Reino Unido, certamente é semelhante, o governo é o maior comprador na economia. No nosso marco de inovação, na Lei 10.973, nós temos incluído no artigo 19 o poder de compra do Estado como um dos instrumentos do marco de inovação. Ele cria demanda, orientada à missão e desenvolve mercados inovadores. No entanto, como já é observado nos últimos anos, isso não é um privilégio do nosso país, as compras públicas, esses dados são baseados no Portal da Transparência e no Banco Central, diferentemente daquela ideia que ele poderia superar 10% do PIB ou até chegar em alguns países a 17, 20% do PIB, como são os relatórios internacionais, se olharmos somente para o governo federal e as contratações do governo federal, esses valores têm decaído. E, obviamente, que as compras para inovação são uma pequena parcela desse total. Então, do lado orçamentário, a realidade é que se terá que fazer cada vez mais com menos. alternativas para isso. Uma alternativa que o governo brasileiro tem buscado, o Ministério da Ciência e Tecnologia acompanha os trabalhos nessa área, são os acordos, em particular, o acordo sobre compras governamentais. Já é um tratado plurilateral, com 48 países membros. Hoje, nós somos um país observador e estamos buscando adentrar esse acordo. Obviamente que ele traz uma percepção positiva e tem um mercado maior que o próprio PIB brasileiro. O PIB brasileiro é pouco mais de 7 trilhões de reais. Nós estamos falando aqui no mercado de 1,7 trilhões de dólares. Nessa visão da SEFIP, da nossa Secretaria de Estruturas, de Financiamento e Projetos, nós temos olhado, como o secretário Marcelo Meirelles já colocou, para uma série de possibilidades e iniciativas dessa busca de recursos não orçamentais. Em particular, hoje, eu vou focar no instrumento da encomenda tecnológica, que é uma parcela desse uso do poder de compra do Estado. Se nós temos que comprar com menos, temos que comprar muito melhor. E a encomenda tecnológica vem justamente ao encontro dessa necessidade para as compras públicas para inovação. Ela tem um amparo na Lei 8666, no próprio marco de inovação, e é um tipo especial de compra pública, que é objetivo a buscar, então, uma solução, por meio do desenvolvimento tecnológico. Nesse caso, ela envolve um risco tecnológico, é um resultado incerto e uma possibilidade de insucesso. Isso é uma novidade que já existe na lei desde 2016, que foi regulamentada em fevereiro de 2018, que tem sido usada de uma maneira, digamos assim, incipiente, mas já significativa. Mas, em particular, dentro desse marco, encomenda tecnológica, existem vários desafios do ponto de vista comportamental e jurídico. O primeiro deles é como justificar que a solução, de fato, não existe. Como lidar com o risco tecnológico, fazer a gestão do insucesso, de aceitar o insucesso na contratação. Estimar o custo da contratação. Elaborar instrumento jurídico, contrato ou declaro, instruir processalmente todo esse processo. Como controlar. Mas, em particular, eu gostaria de trazer, que, na nossa opinião, são dois pontos fortes de desafios, especialmente comportamentais, que é a forma de remuneração do contrato e a contratação em escala da série. Em relação ao contrato com reembolso de custos, ele foi incluído na lei desde 2016 e regulamentado amplamente pelo Decreto 9283. Nesse caso, quando os custos do projeto não forem plenamente conhecidos, a priori, é possível que o governo contrate com reembolso de custos, desde que seja estabelecido, obviamente, um teto orçamentário. e desde que esse contrato só arque com os custos diretamente relacionados com a encomenda tecnológica. Nesse caso, nós temos três formas de contratação com reembolso de custos. Uma que seria sem remuneração adicional, somente o custo. Muito poucas empresas, setor privado, estariam dispostas a entrar em uma contratação desse tipo, porque é o custo de oportunidade do capital. Não basta eu, receber o meu custo. Eu quero receber também a remuneração do meu capital que está sendo comprometido nessa iniciativa. Mas, para entidades sem fins lucrativos, em alguns casos onde haja benefícios indiretos, como a propriedade intelectual ou a transferência de tecnologia, também o setor privado pode ser mobilizado. O corrompore é a remuneração variável de incentivo, eu preciso atrelar metas de desempenho ao incentivo. Então, é o custo mais incentivo. isso é muito comum e tem sido usado internacionalmente no lançamento de nanossatélites ou constelações de nanossatélites. Então, eu pago o custo da operação para o satélite entrar no ar. Se ele ficar um ano, tem um incentivo no ar. Se ele ficar dois anos, tem um incentivo adicional. Se ele ficar dez anos, tem um incentivo adicional. Então, é uma outra forma de contratação. E, por último, a remuneração fixa de incentivo, onde eu tenho a necessidade de remunerar com um valor fixo. Eu tenho que pagar ao meu empresário, que vai se disponibilizar a correr o risco junto com o contratante, um valor que compense a mobilização do seu capital, tanto financeiro quanto humano. Então, eu tenho uma remuneração de incentivo. Essas três formas, elas não têm, hoje, uma utilização prévia. Nós estamos com vários exemplos, então, desde dois anos, mais de dois anos, quase três, da regulamentação, mas ainda não tivemos uma contratação plena desse tipo de iniciativa. E a história dos países desenvolvidos, do Reino Unido, inclusive, demonstra que, sem esse tipo de contratação, a compra pública para inovação fica restrita. em muitos casos, vai ser muito difícil saber qual é o custo. Por outro lado, nós podemos considerar também a compra com previsão de fornecimento em escala. Então, nesse caso, é a compra com dispensa de licitação da série. Eu vou fazer o desenvolvimento, ele tem um risco tecnológico associado e a lei e a regulamentação prevê duas situações. Uma, é feita a encomenda tecnológica, é terminada a encomenda tecnológica, e depois, um novo processo com dispensa de licitação para a compra. Esse poderia ser o caso de uma vacina para o próprio COVID-19, com uma ressalva que, no caso da encomenda tecnológica, todo o arcabouço jurídico prevê que a tecnologia seja implantada no país. Então, é um instrumento que tem sido buscado, inclusive, a nível estadual para essa utilização. Uma outra opção seria incluir no próprio contrato de encomenda tecnológica a dispensa de licitação para a compra da série. E isso, para um empresário que vai mobilizar os seus recursos, faz toda a diferença. Então, esses são os dois paradigmas ou talvez maiores desafios que nós gostaríamos de trazer hoje para a reflexão. O nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, a nossa Secretaria de Estruturas de Finançamento e Inovação, Finançamentos e Projetos, ela está buscando, então, essa promoção da mudança cultural e da segurança jurídica. Uma primeira iniciativa que nós temos é esse acordo de cooperação técnica com a Agência Espacial Brasileira e com o Tribunal de Contas da União, daqui a pouco a doutora Carla Mota vai falar um pouco mais a respeito, mas esse papel central e de importância transformadora que o MCTI tem é justamente em trazer as boas práticas e promover parcerias como esse evento que nós estamos conduzindo hoje. Então, eu gostaria de agradecer e ficamos aí à disposição na continuidade para os debates. Muito obrigado. Obrigada, senhor Vitor, pela sua apresentação. Eu convido agora o John Hazel, gerente de contas do Small Business Research Initiative, para fazer sua apresentação. e-mail-se, 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 para fazer o uso do Small Business Research Initiative, across government para share best-practice internationally. Apologize, apoligize that I do not have any webcam functionality today, but if you are wondering, this is what I look like. So, I am going to talk about the UK Small Business Research Initiative, SBRI, and share with you how it can be used as a catalyst to overcome the challenges in behavior in the procurement of innovation. If you would like to learn more about SBRI, then please visit the links below and also follow me on Twitter. First, I am going to provide you with an overview of the barriers to procurement of innovation and then discuss the benefits of SBRI in supporting the development of the public sector entrepreneur to overcome these issues and barriers, showing some key results and examples. Today's presentation is based on content from two Innovate UK funded RSA studies that I recommend you download after this event. And I'll also be sharing further success stories to build on the SBRI pre-commercial procurement examples highlighted in the Connected Places Catapult report. First, let's start with understanding design thinking. Design thinking is by definition exploratory. Solutions are developed and tested using iterative, self-fail experiments to gain rapid feedback. The double diamond method developed by the Design Council is a widely recognised way to deploy design thinking. As the diagram illustrates, it is a method that helps to uncover a problem by using a collaborative and iterative approach and then re-engaging in divergent and iterative thinking to arrive at a solution. The process does not commit at the outset to the form of an end solution, but rather it generates ideas that could ultimately become physical or digital products and services. Looking at the entire system from idea to solution, the linear model shown would seem reasonable, but unfortunately it is not reality as it oversimplifies the journey from design to scaling. In reality, there are many obstacles on the route from innovation to scaling, from culture, behaviour, and to legal frameworks. In these complex systems, promising innovation can be rejected. Complex problems require different methods of system analysis. Thinking like a system means taking a holistic view, viewing the problem as made up of a set of interacting components that continuously produce feedback. It also means accepting this situation is dynamic, with the relationships between the elements in the system as important as understanding how the system will behave as its component parts. The starting point to understanding these dynamics is to identify the dimensions of the problem. There are lots of ways to organise problems and there are many tools that can be used to understand particularly important system dynamics. In the think like a system, act like an entrepreneur model of change, the wider system view must be understood. Acting entrepreneurially isn't just about spotting the best opportunities for change. It is also about maximising the possibility for an innovation to navigate through these barriers to change and make an impact at scale, being agile, responsive and taking risks. There are many barriers that face a public sector entrepreneur, as you can see on the right-hand side, from laws and rules to the norms of how things have been done in the past and also a lot with the fear of reprisal and looking at new technologies. These can be overcome by displaying some of the behaviours on the left, which really look at understanding the entire ecosystem and creating environments where people can be encouraged to use their mind in flexible and risk-taking ways. So, we need a place where this public sector entrepreneur can experiment with the think-like-a-system model and learn these new behaviours. The SBRI model can act as a catalyst for this human-centred procurement of innovation, allowing for the development of solutions to public sector challenges in a safe-fail environment, with the public sector working together with private innovators to enable the procurement of innovation. The SBRI process achieves this within current legal frameworks by using pre-commercial procurement to fund the development of a new solution through an open competition to a challenge that needs to be solved. This provides access to new ideas, technology and a supply base that the public sector organisation would not have engaged with otherwise. For businesses, they get to retain the IP, which provides an incentive for them to continue innovating and developing this technology. Collaboration is key, and each party has the opportunity to learn from each other during the process. In summary, the SBRI process is simple. You start with a challenge that needs to be solved, and you provide funding to the innovators at various phases to manage risk, to give solutions that have the best opportunity of success. So, results. What has SBRI achieved so far? So, so far, over £0.8 billion has gone into SBRI competitions, and out of that we have received at least a billion pounds back to the economy. So it's definitely a worthwhile programme to stimulate innovation. and we find that most of the businesses that apply to SBRIs are SMEs, with over 66% of the awards going to SMEs, and we find those SMEs, you know, get a chance to, you know, increase their average annual sales turnover, and they increase job curation, and they also find it easier to gain further funding in the future. In the UK, so far, we have funded over 500 competitions, and over 4,000 contracts have been awarded. So it is starting to turn into a very successful programme for the UK. Next slide, please. So now I'm going to talk about some examples. Next slide. Okay. So this example here is from a company called ASV. Now, they won a competition from the National Oceanographic Centre that ran a competition to produce a new type of marine vehicle that was autonomous, that could go around the sea for over 30 days to make various measurements and return. And they did this because the solution wasn't available and they wanted to try and reduce their costs, rather than putting researchers on a boat and sending them out into the ocean to make those measurements, which, as you can imagine, becomes very costly. So this organisation, ASV, developed the product that you can see here. So it was funded by the National Oceanographic Centre using SBRI pre-commercial procurement and they developed this novel solution which has a diesel generator. It also has multiple energy harvesting using wind power and solar power, a truly innovative design. and not only did the National Oceanographic Centre buy this product after it was developed, but the company also went on to expand. So they employed more people, they developed more products and they found new customers worldwide for this type of vessel and it was even used by the World Wildlife Foundation to do some very important marine-based studies. Next slide, please. Now, in the same competition by the National Oceanographic Centre, one of the other winners was a company called MOST and they designed the vessel that you can see on the right-hand side here. Apart from it being yellow, these two vehicles, autonomous vehicles, are very different. As I mentioned in the previous one, it had lots of different energy harvesting and diesel generators. This vessel just uses wave motion to move along the ocean and transport it to where it needs to go. So two very different solutions created from the same competition, which I'm sure you agree, you know, is really the idea behind the SBRI process to try and get that innovation available, getting multiple solutions to the same problem. And again, this company went on to continue to develop their solutions, sell it to the National Oceanographic Centre and also sell it worldwide. And quite recently, they were involved in the ocean cleanup project. Next slide, please. Another example is from Wales. So Welsh Government ran a competition where they were looking at ways to try and help reduce childhood obesity within schools. And one of the companies that won that competition was a company called Bug Farm Foods, and they developed a new insect-based protein which can be used in things like spaghetti bolognese, which reduces saturated fat by over 80%. It's currently being trialled in schools, but it's also having some knock-on effects as well with regards to education, because as the children learn more about insects and sustainability of farming, they can also learn more about the world around them and sustainability. And the company also went on to open a restaurant and a research centre within Wales as well. Next slide, please. If you remember my first slide, which probably seemed a long time ago because of my technical problems, there was a little girl on the front with some bionic hands. These were developed as part of an SBRI competition through SBRI Healthcare that funds competitions on behalf of the NHS to try and find a better, cheaper alternative to support children with them that need these type of devices. So Open Bionics was a start-up in Bristol and they developed these bionic hands which were a lot cheaper than ones currently available on the market. And they then went on to gain partnerships and further funding. And one of the big partnerships they have now is with Disney. So these limbs now have their favourite characters on, which obviously helps with people that need these bionic arms. And the NHS managed to get a device that was cheaper so they could then procure this and provide it to people within the children within the NHS. So the company went on to get further funding and it's continuing to do very well. Next slide, please. And then finally, the last example I have is with regard related to COVID. So apart from SBRI looking at procurement of innovation, because of the way it operates, it can also do things rapidly. And with the issues we're now facing with COVID, we need to respond to government problems fast and a lot of innovators potentially have those solutions to help us solve those problems. So the ambulance service in Wales ran a competition to look at how they could reduce the cleaning time in an ambulance. This competition was run within 33 days from start to finish. a number of solutions were funded and those solutions reduce the time it takes to clean an ambulance now by 86%. And the Welsh Ambulance Service are now looking at procuring those products to get it into use. Next slide, please. So thank you for listening to my presentation. Sorry for my technical problems here at this end. Thank you for listening and Obrigada. Obrigada, Sr. John, pela apresentação. Eu convido a Sra. Carla Ribeiro da Mota, Auditora Federal de Controle Externo do ISC, Laboratório de Inovação do TCU, Colab-I, para fazer sua apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Carla, como já foi apresentada, sou auditora do Tribunal de Contas da União e aí, depois de muitos anos dedicada à auditoria, eu agora trabalho no Laboratório de Inovação do Tribunal, desde a criação desse laboratório em 2015. Eu vou agora, então, compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Vamos lá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Embaixada do Reino Unido pelo convite para participar nesse evento e também pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso projeto de contratação de inovação que estamos desenvolvendo. Então, eu vou contar agora para vocês como tem sido essa trajetória. O Colab, que é o Laboratório de Inovação e Coparticipação do TCU, ele tem como objetivo espalhar a inovação na administração pública para benefícios da sociedade e isso está muito aí em consonância com o próprio, com a própria missão do tribunal, tá? Nesses dois últimos anos, nós resolvemos focar em um desafio da administração pública que fosse transversal e não somente de um órgão, né? E também sensibilizados pelo comportamento dos gestores públicos, né? De não terem por hábito fazer contratações de inovação justamente por receio de serem responsabilizados pelos órgãos de controle caso tais contratações não sejam consideradas regulares, né? Então, eu vejo que nas compras usuais, a administração pública, ela precisa definir minuciosamente o que será contratado, né? E aí já nas contratações de inovação, esse paradigma é quebrado. A administração pública que conhece o problema, né? A ser enfrentado, ela define bem esse problema, né? Qual é esse problema e apresenta esse problema, então, para o mercado que se encarregará de propor possíveis soluções, né? Por isso mesmo nós vemos a importância de incentivar esse tipo de contratação, né? de inovação, porque sabemos muito bem que a administração pública precisa enfrentar diversos desafios, né? Muito complexos, né? E que demandam soluções inovadoras e também mais efetivas, né? Inclusive, muitas das vezes, com menos recursos, né? Conforme o Victor falou, e o mercado pode ajudar muito, né? Na busca por tais soluções, fazendo, inclusive, o uso aí de toda a sua criatividade, né? Mas aí nós nos deparamos com dois obstáculos, né? Primeiramente, verificamos que os instrumentos de contratar soluções inovadoras já existentes ainda são muito pouco conhecidos e, por isso mesmo, também muito pouco usados, né? Além disso, já que tais contratações não são frequentes, né? Ainda não existe jurisprudência robusta, capaz de dar segurança aos gestores que queiram fazer esse tipo de contratação pública. Então, diante disso, nós definimos como enunciado do nosso desafio, do nosso projeto, na realidade, enunciado do desafio do nosso projeto, como podemos contribuir para que a administração pública contrate inovações inovadoras para as necessidades da sociedade com eficiência e eficácia, considerando a legislação atual, né? No âmbito desse projeto, nós não tínhamos a pretensão de apresentar proposta de criação de novos normativos, tá? Nós resolvemos trabalhar com os instrumentos já existentes. No desenvolvimento desse projeto, como na maioria das ações do laboratório de inovação, nós utilizamos a abordagem do design thinking. E, seguindo a orientação dessa abordagem, nós partimos para escutar as pessoas sobre o assunto, né? Então, além de fazermos reuniões com vários atores, nós disparamos também uma pesquisa com gestores públicos, representantes de órgãos de controle, e obtivemos 2.560 respostas. Dentre outras conclusões, verificamos que 96,1% dos respondentes concordam que a administração pública precisa buscar soluções inovadoras, né? Confirmando, inclusive, aquela nossa hipótese, né? E aproximadamente 80% acham adequado que os órgãos de controle orientem a administração pública nas contratações de inovação, respaldando também aquela falta de insegurança dos gestores públicos, que já havíamos percebido anteriormente. Realizamos também um workshop em que estiveram presentes mais de 70 pessoas, entre gestores públicos, representantes de órgãos de controle, startups, sociedade civil. E, nesse evento, entre outras atividades, nós podemos também apontar, né? Os participantes puderam apontar as dificuldades, né? Para a contratação de inovação pela administração pública, sob a perspectiva de três perfis, né? Gestores públicos, mercado e órgãos de controle. Nesse evento, também como forma de responder ao desafio de contribuir para que a administração pública pudesse contratar inovação, foi gerada a solução de aproximar o controle do gestor público ao longo do processo de algumas dessas contratações, né? E para dar, inclusive, mais segurança para gestores. Passamos, então, a buscar um gestor público, né? Para prototipar essa solução e que tivesse, que tivesse justamente a intenção de contratar a inovação, de preferência que fosse da administração pública federal, por ser a nossa clientela. E também era necessário que já estivesse pronto para iniciar essa contratação. Nesse momento, encontramos, felizmente, a Agência Espacial Brasileira, né? Que estaria, então, querendo contratar um, a aquisição, o desenvolvimento e a aquisição de quatro protótipos de um sistema de navegação inicial, de um foguete que pretendem lançar em breve, por meio da encomenda tecnológica, né? Esse instrumento é um dos previstos na lei de inovação e ainda desconhecido e pouco utilizado, ou seja, se encaixava perfeitamente na nossa proposta, né? Eu agora vou passar rapidamente por alguns, algumas das características desse encomenda tecnológico, porque o Vitor já falou mais detidamente sobre o assunto, né? Primeiramente, é preciso ressaltar que se trata de um instrumento bastante leniente e, por isso mesmo, deve ser usado em casos bem específicos, né? Com bastante parcimônia e ele tem como ponto de partida o problema a ser solucionado e não o objeto a ser contratado como nas contratações usuais. É necessário que exista uma falha do mercado, ou seja, que a solução não esteja disponível no mercado abertamente e que, por conta do risco tecnológico, a solução requer esforço de pesquisa e desenvolvimento. Outra característica é que, tendo em vista o interesse público no desenvolvimento da solução, muitas das vezes o Estado precisa assumir grande parte do risco tecnológico, né? Desse desenvolvimento, como é o caso, inclusive, da vacina para combate ao coronavírus, que está sendo exatamente contratado atualmente pelo Ministério da Saúde e também utilizando esse instrumento de contratação. É bem diferente, então, das contratações usuais também, esse instrumento prevê um diálogo com o mercado em dois momentos do processo. O primeiro é na manifestação de interesse, né? Que é um momento justamente para diminuir a simetria de informações entre mercado e governo e também depois no momento da negociação, em que, inclusive, importantes pontos serão objeto de ajuste, né? Então, tais como o próprio tipo de remuneração, a propriedade intelectual e a possibilidade também da transferência tecnológica. Além disso, há possibilidade também da administração pública poder contratar mais de um fornecedor, na medida em que possam também ser desenvolvidas soluções adotando-se diferentes rotas tecnológicas e também a possibilidade da administração pública instituir um comitê de especialista para auxiliá-la em assuntos técnicos durante a contratação. Conforme o Vitor também ressaltou, é um instrumento que abre a possibilidade, inclusive, do insucesso da própria contratação, não da contratação, mas da entrega do produto, né? Mas, com certeza, ao longo do projeto, né? Muito conhecimento será gerado e, com certeza, isso será aproveitado para novos passos, né? Outros passos a posteriori. Então, na implementação da solução, né? Do nosso projeto, ou seja, na aproximação aí dos órgãos de controle em relação aos gestores públicos, nós realizamos primeiramente duas edições do curso, né? Sobre, exatamente, sobre encomenda tecnológica, para conhecer melhor as peculiaridades desse instrumento. Estamos também acompanhando a contratação da EB e, para isso, estamos contando com o apoio de especialistas no assunto, como o André Raui, do IPEA e o Caio Barbosa, da AGU. Fizemos benchmarkings também, junto a outros órgãos que já realizaram encomendas tecnológicas, para saber como foram suas experiências e já também poder colher algumas lições aprendidas deles, né? Realizamos workshops com órgãos de controle, com auditores, então, da EDAFIM, do próprio tribunal e também da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União, para juntos podermos já identificar riscos, né? Desse tipo de contratação e algumas medidas possíveis para mitigá-lo. Realizamos também uma capacitação em negociação, porque nós vimos que realmente é uma importante fase da ETEC e aí, por isso, seria muito importante que todos estivessem preparados para poder enfrentá-la. E, finalmente, o conhecimento adquirido com tais ações foram consolidados em cinco documentos, tá? O primeiro deles apresenta a jornada de contratação, trazendo, então, as etapas da ETEC, né? E, para cada uma delas, nós trazemos referências teóricas, a própria legislação que fundamenta, né? Cada, cada uma dessas etapas, o passo a passo, né? Ou seja, o procedimento todo detalhado, né? Com dessas etapas e subetapas, os principais riscos mapeados, as boas práticas já identificadas, as orientações também para a atuação do controle e algumas lições aprendidas. O segundo documento é um roteiro para a gestão de riscos da própria ETEC e que serve de apoio aos gestores na elaboração do mapa de risco do processo. O terceiro documento é uma proposta de atuação dos órgãos de controle no exame de uma ETEC, trazendo as especificidades desse instrumento e comparando com as características das contratações usuais. o quarto faz o registro do projeto como um todo, né? Ou seja, trazendo então a memória descritiva aí do projeto e o quinto, em fase de conclusão, traz orientações para a etapa da negociação da ETEC. Como próximos passos do projeto, temos um curso online, né? Que está sendo, sobre a ETEC também, que está sendo desenvolvido, né? Está em etapa ainda de planejamento. Estamos ainda acompanhando também a ETEC da EB. Os documentos que acabei de citar já estão sendo aplicados em outras iniciativas de contratação por ETEC, exemplo da vacina para combate ao COVID, também numa contratação da Petrobras e possivelmente outra da Marinha. Estamos colhendo feedbacks e sugestões de aprimoramento desses documentos para poder lançar em breve novas versões deles e também firmamos uma parceria com o BID para apoiar outras ações, também com o mesmo objetivo, de aproximar os órgãos de controle dos gestores públicos, né? Nesse projeto do BID, primeiramente fizemos um chamamento público para selecionar o projeto que receberia nosso apoio e, para isso, tal projeto também deverá usar um dos instrumentos de contratação previstos aí no arcabouço legal já em vigor. Foi selecionado, então, o projeto do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem como desafio o fornecimento de água potável para a população do semiárido e que atualmente é suprido por por meio de caminhões pipa. Por último, trago aqui a vocês, a todos vocês que nos ouvem, para participar da Semana de Inovação, que acontecerá desta vez de forma virtual, na semana de 16 a 19 de novembro e, especialmente no dia 17 às 16 horas, o BID estará promovendo um debate sobre os caminhos jurídicos para a contratação de compras públicas. Também, caso, então, vocês tenham interesse, aqui vai o link para os documentos sobre encomenda tecnológica que apresentei aqui e eu agradeço, muito obrigada a todos e um ótimo dia a todos. Obrigada. Muito obrigada, senhora Carla, pela apresentação. Eu convido o senhor Alex Whedon, diretor de desenvolvimento de PMES e engajamento acadêmico da Connected Place Catapult, para fazer sua apresentação. Obrigada, senhor. Thank you, Beatriz, and thank you everyone else. Good afternoon, good morning, and thank you for the opportunity to speak to this group today. So, as you heard, my name is Alex Whedon, I'm Director of SME Development and Academic Engagement at Connected Places Catapult. You might be asking why I'm here to talk to you about innovation procurement but since SMEs in the UK represent 99% of all companies they contribute a third of our GDP and employ 45% of the workforce they are a really important part of our audience but I think more than that and I think has been recognised in the conversations that have already happened today in mobility, infrastructure and built environment which are the sectors that we specifically focus on they are a really key source of new products, new innovative products and services As a personal note, I actually trained in intellectual property law and I was always fascinated by the link between what is effectively a state-granted monopoly and competition law and clearly antitrust law is vital in ensuring good competition in the marketplace which enables us to enjoy cheaper products and services and interestingly the roots of UK intellectual property and patent law in particular actually find their way back to antitrust legislation in 1624 the statute of monopolies and even then I think there was a sophisticated understanding an economic understanding of how a blanket prohibition on monopolies can actually damage the innovation ecosystem and in fact the section that permitted time-limited monopolies for new methods of manufacture within that act actually remained in UK patent law until 1977 when we adopted the European Patent Convention language Sorry, that's a bit boring I'm afraid but I always find that really interesting and actually procurement practice in as much as it is designed to prevent de facto monopolies being developed when they're poorly executed I think we can all agree that they lead to the same kind of deadweight economic loss by inadvertently excluding those new products and services So what does that mean from an innovation ecosystem? We've talked about the ecosystem already today but in the UK for example I would say that we have a fairly strong innovation ecosystem there is lots of funding and support that is readily available to innovators across the technology readiness scale so from TRL 1 which is the conception of an idea all the way through to TRL 9 which is deep market penetration you can see that academia is driving early stage research and thought leadership there is funding from organisations like Innovate UK to help with the product development piece and to drive more or de-risk opportunities in that space for the market but proportionally speaking venture capital investment in areas such as transport technology and home technology which is the areas that we focus on is relatively low compared to national investment as a whole and particularly compared to other sectors like fintech and the biomedical field and I would suggest that this is not actually a cause of the problem but rather a symptom of the lack of genuine commercial opportunities available to innovators and that is a reality I think of the static and complex supply chains that are a feature of these sectors and that we have to navigate on a day-to-day basis and I think a significant cause of that is a lack of dynamism in the procurement in procurement practice so our solution to this at Connected Places Catapult is something that we call the innovation factory now this comprises a series of interventions that will help excuse me that help the market understand and express their challenges and their needs while working with innovators quite often SMEs to prepare them for market and John already mentioned about the safe space for organisations like that to interact and that's what we do with the innovation factory we create a safe environment for SME innovators to interact with government and incumbent industry partners to help bring those new products and services to market and within that a big chunk of our activity is around procurement support and it's really important so where appropriate we will support different aspects of these interactions in the supply chain so we've already heard about some of these but for example you know we will work with SMEs and find them industry partners or vice versa so that they can drive bids into SBRI opportunities that we've already heard about from John we can also support local authorities and public authorities and we also run pre-commercial pilots we have also advocated for and we also have run in the past innovation partnership processes which is a very specific form of innovation procurement which I'm going to talk about in a bit more detail in a moment and of course we can actually help authorities make better use of their existing procurement processes and mechanisms and why do we do that? Well you know we've already heard it broadens your supply base it provides you access to new solutions that you may not have considered it can save costs and increase safety it gives you an opportunity to test products and services minimize your risk by managing the rollout of those products and services and it can give you an opportunity to optimize those products and services specifically for the needs of a particular public authority so as an example I'm going to use some of the work that we've done at Connected Places Catapult with Network Rail Network Rail is the UK's rail infrastructure authority so they look after all the track and all the signaling systems and the like and what we do we work with Network Rail to identify what their challenges and needs are and then we help them find a way navigate a way to finding the solution and so for example once we've identified those challenges and those needs we will then do a market check and if that indicates that solutions already exist then they can follow the right hand side of that diagram and follow a standard procurement process if we can't find anything that seems to be close to the market then we would take a deeper look for potential solutions that might be either in adjacent markets or possibly are still under development and not yet on the market and if there is nothing that close to market that would benefit from a more kind of hands-on approach then maybe you know a CRMD program or an SBRI type approach might be a good way of priming the market ready for the time that you're ready to purchase that particular product or service and that would be working with someone like Innovate UK however if we do find some solutions that are close enough to market or they are already well established in an adjacent market so for example Network Rail might be looking towards the road network for example for solutions that might be analogous and might be able to support their challenges and in doing that you can then look more focused in a more focused way around pre-commercial procurement so SBRIs or pilots and also we would also suggest looking at something that's relatively new called Innovation Partnership Process so what is the Innovation Partnership Process or IPP well this arose out of a need a perceived need for public authorities to help develop innovative products and services that met their needs specifically that the open market wasn't being able to deliver and being able at the end of that process to actually buy the results without having to undertake a separate procurement process the legislative background to this is actually a European Union public procurement directive which was implemented in the UK under UK's PCR regulations public contracting regulations of 2015 so that and the process effectively allows you to undertake a series potentially of R&D stages as part of your selection process which allows you then to down select to a successful solution and actually during that process you can engage between the vendor and the buyer to create those solutions without having to pre-empt a particular result so you're not being specific about what you're going to expect out of the back end because you don't know what you don't know so this is a bit more of a detailed slide of the steps that we took with the Innovation Partnership Process and in this particular instance this was applied to a challenge that Network Rail had around monitoring passengers and their assets so the trains through their network which is around 30,000 kilometres of track and accounts for something like two and a half billion journeys a year so the first step is really ensuring that we're really clear about what the scope of the project is what the scope of the challenges and aligning that with a technology landscape review so looking at what's in the technology what is the art of the possible and therefore also understanding that there are no feasible alternatives in the marketplace I think Carla mentioned in her example where you have to demonstrate that there are no other viable alternatives that the solution is truly innovative and this is the same for innovation partnership process and that's a key requirement for both this and pre-commercial procurements as well and then we created a challenge-led tender with measurable objective focus selection criteria for selecting those initial participants as well as advertising the contractual terms which were different for the demonstrator phase as they were for the implementation phase sorry the development phase I should say so managing the innovators then through that development phase and using that development phase as a way of honing the proposed solutions to something that Network Rail were able to use and you can go through multiple stages to do that we had a pre-feasibility stage and then we had a demonstrator phase as part of that development activity and then finally you can then down select to your awarding contracts and of course you can award more than one contract if you so wish so what are the benefits well we saw a number of benefits of using IPP and they're all listed here but I would highlight that apart from the process benefits of being able to work with a supplier to create a bespoke innovative solutions to those challenges and being able to procure them straight off the back of that development activity we also saw new suppliers and consortia bidding into that tender who were outside of Network Rail's traditional frameworks and their traditional pools of suppliers and in fact of the 26 applications that we had 23 of them involved SMEs either as individuals or as part of consortia and two of the three finalists were actually two of the three finalists excuse me were actually SMEs as well however I think some of the key findings that we've that we've come out from this experience I would say really emphasize the importance of techniques that aren't just limited to the innovation partnership process and I've kind of summarized them in three chunks here although the last one you've probably split into two but I would say that one of the key things to look at is using appropriate pre-qualification criteria or making sure that they're applied appropriately to ensure that you're not inadvertently excluding new entrants to the market so that means effectively not expecting an SME innovator for example to have the same level of insurance as one of your tier one suppliers who you would expect to be delivering I don't know a multi-billion dollar bridge contract so you've got to make sure that they are appropriate that they cover your risk requirements but are focused and driven by the need of the challenge rather than necessarily by a standard list of tick boxes we also need to focus on making sure that the tender is drafted in an appropriate way making it challenge-led as much as possible using objective setting criteria and language that effectively enables you to allow the market to tell you what the solution is rather than you telling the market what you want and not being massively surprised by the result both in terms of efficiency and the actual outcome and then finally I think there's an element of expectation and risk management and I think that's already been touched on plenty today but I think in that sense there are two parts to it we have to accept I think that innovation procurement comes with an additional upfront cost particularly if you take a process like innovation partnership where you might have multiple parties involved in your funding different stages of development however in the longer run you must look at that against the whole life cost of the contract and the benefits that flow there from and also of course you've got to manage your risk so looking at the risk in terms of those innovative solutions and rolling them out and being really careful about how you contractually set that out so that you have the right milestones and the right aims to match your funding against so you don't overspend before you know what you've got and with that I shall say obrigado and thank you very much Nesse momento daremos início ao bloco de perguntas e respostas lembrando que vocês que estão acompanhando a transmissão ao vivo vão poder fazer as perguntas por meio do botão Q&A question and answer que aparece abaixo da tela de transmissão para iniciar o nosso debate convido a senhora Cristina Rory gerente da ciência e inovação na embaixada britânica no Brasil para fazer a moderação junto aos demais palestrantes Bom dia a todos Vocês conseguem me escutar? Bom dia a todos gente muito obrigada pelas quatro brilhantes apresentações que a gente está chegando aqui ao final do quarto e último webinar do ciclo de diálogos em compras públicas de inovação eu gostaria de agradecer muitíssimo a parceria do MCTI da BDI da Connected Places Catapult eu acredito para esse tema final que é o tema tem sido um tema tão polêmico e tão comentado durante todos esses três webinars que é a questão comportamental quais os desafios com relação a mudança de cultura junto a segurança jurídica e as necessidades do empoderamento do servidor público o entender que pensar inovação é diferente de pensar em contratações tradicionais então o que precisa ser feito e eu acredito que com todas as apresentações de hoje a gente teve um cenário completo do lado britânico e do lado brasileiro mostrando o que já tem sido feito para a gente como respostas a esses desafios então eu gostaria de começar com a minha pergunta eu gostaria de perguntar aos nossos parceiros britânicos ao John e ao Alex eu vejo que o lado britânico ele já tem iniciativas de programas de inovação em que o governo fornece como vocês colocaram criar um ambiente mais favorável à inovação criar soluções junto com startups e junto com o governo para ter certeza de que as soluções estão em alinhamento com a necessidade e eu gostaria de entender de vocês como que vocês fizeram para trazer esse servidor público para participar desse processo se vocês acham que hoje o servidor público britânico ele tem uma confiança maior um conforto maior que foi através dessas iniciativas do Reino Unido John se você puder começar e falar um pouco da sua experiência da sua experiência tend to do the same thing over and over again use the same things think we know all the answers and buy from the same suppliers and the awareness that you can do something different you can do something innovative I think is really what enables that change because people aren't aware they can do it typically public sector is potentially risk averse and doesn't want to take risks and that's why I alluded to the fact that SBRI is a safe environment because it's just a process and the risk is managed by having a milestone driven contract so that at any point during that contract where things aren't delivered it can be terminated that helps manage the risk but yes certainly awareness getting people to understand within legal frameworks it can be done and then supporting them I think Carla mentioned about the support that she provides helping public sector innovators turn into this public sector entrepreneur by giving them the tools they need and the management support to get engaged and then after that I think it's a self-fulfilling prophecy because innovation is fun most people or at least 99.9% of the people I've been speaking to that have used SBRI have said it's the most exciting thing they've ever done it's the most fulfilling part of their job because they get to work in an environment where there's new things being developed they're creating these life changing products that could not only help costs and improve better services for the public sector but also help people's lives so we tend to find that most people that get engaged with SBRIs often get promoted into lots of other jobs because they're seen as forward thinkers and visionaries and doing things different so and then once that starts to happen as you saw from the examples other people see it and other people want to get involved and the people want to try this new thing called innovation and see if they can get involved in it so so yes that's that's where I'll finish now and let maybe Alex add some further comments thank you John and to be honest I think you've done a pretty job a good job of covering the the subject there I'd probably just add to that that I think when you look at things like innovation partnership process there's an element of technical support and technical thinking that you need to put into the tender drafting for example where you're moving away from a specification led tender where you're asking your internal buyer to say right what are the things you want and they list out all the things you want you put out as a tender if you're moving towards a challenge led tender you do have to do a bit of technical thinking so that can be a little bit harder for people to get their heads around but actually to be honest most organizations like network rail for example most government organizations will have technical people who are able to do that but what what needs to change is the interaction between those people who have the technical need and the innovation part of the of the organization to work more closely with the procurement part of the organization so making sure that you build a team working relationship between those two parts of the organization is is i think the key um to making something a bit more complicated in in sort of technical sense like an ipp um you know work as a as a as a as a process um but yeah i think everything that john said was was exactly spot on yeah i don't think that's an important point alex actually about the um the change in mindset so it's often that you know public sector policy workers will be responsible for trying to develop the solution themselves and it's taking a step back to to think differently and think what do i actually want to achieve you know a solution for covid a solution to help people live longer um you know better food you know that that has you know reduced them reduced fat and not even thinking what the solution might be and that leaves it completely open to innovation um like in the example that that i showed for the national oceanographic center but they wanted a you know a marine vehicle that could travel independently i mean the first one is what you would probably expect you know something that harvests energy from wind and solar power and a diesel generator and powers around but the other vehicle that just used wave motion i mean the discussions at the beginning of that were well that's never going to work i'm never you know i wouldn't do it that way and and that is some of the best discussions that you have because it's you know what if it did work what if something could work we're just powered by the ocean isn't it worth the risk isn't it worth funding a bit of development to see if something truly unique could be created so yeah good point alex é obrigado os dois é certamente assim é muito eu acho muito excitante nessa essa coisa da inovação da gente trabalhar com coisas que a gente ainda não sabe se é pode se tornar uma realidade mais vale o risco é muito obrigada e eu tenho a pergunta aqui do joão eu gostaria que o víctor e a carla se puderem colocar aqui os seus pensamentos, como o governo federal vê essa interação com estados e municípios para construir essas capacidades com relação ao uso das compras públicas como uma ferramenta trazendo mais eficiência e inovação ao setor público a gente viu aí tanto do Vitor e da Carla, existem aí estruturas bastante robustas e o que falta então nesse sentido para a gente multiplicar Carla, quer começar? Ladies first, ou posso falar? Bom, realmente Cristina, a gente fica bastante motivado, acho que essa fala também agora última do Alex, do John foi muito interessante o processo de inovação ele é mais ou menos uma unanimidade e esse é a grande vantagem do papel do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações porque a gente trabalha com algo que todos é uma direção que todos estão seguindo para o mesmo lado então é assim é muito apesar da diversidade e da capacidade criativa ela é uma natural união de esforços nesse caminhar a nossa federação como um todo permite que cada estado tenha uma regulamentação da lei então a lei de inovação ela é de 2004 modificada em 2016 e os estados então no caso da encomenda tecnológica em particular os estados têm a sua regulamentação particularmente São Paulo e Pernambuco tem sido bastante atuantes nesse aspecto mas como eu falei na minha apresentação um dos principais papéis do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações é justamente fazer essa articulação da mudança comportamental e da promoção da segurança jurídica dos instrumentos do marco de inovação então na nossa secretaria na CEPIP até se o secretário está aqui presente secretário Marcelo se quiser depois complementar a minha fala mas a própria ideia da secretaria de estruturas financeiras e projetos é justamente permitir que o ecossistema de inovação como um todo passe a ter digamos assim um escritório como a gente chama uma unidade de encomendas tecnológicas onde possam buscar esse recurso do entendimento do processo e a partir daí então desenvolver as suas soluções eu particularmente e obviamente o secretário temos tido aí contato com diversos estados diversas esferas de poder não só aqui a parceria com o PCU mas com o Congresso Nacional com iniciativas a nível estadual um pouco menos o nível municipal mas a gente recebe algumas demandas e aí reage obviamente são 5 mil municípios é uma assim o nosso efetivo nem é tão grande assim e para isso a gente está investindo agora na área de ciência de dados inteligência artificial para que a gente possa realmente aumentar a capacidade e alcance dessa nossa política de fomentar uma cultura de inovação e também a segurança jurídica do marco de inovação foi um trabalho fantástico no decreto 9283 a gente tem realmente um marco de inovação excelente com uma regulamentação muito bem feita e aprofundada o que falta é essa transformação como falava uma pouco do servidor público de uma forma geral de todas as esferas ele se empoderar desse desse arcabouço e realmente fazer a execução para ter aquela jurisprudência enfim mas acho que talvez a Carla não sei se o secretário Marcelo quer falar mas a Carla certamente vai poder trazer uma complementação aí nessa visão do controle como o controle vê essa multiplicação de conhecimento na área de inovação com certeza nós também temos essa preocupação de disseminar o conhecimento que a gente vem aí já consolidando especialmente em relação a esse instrumento de contratação pública que é a E-TEC então por isso mesmo a gente até já está trabalhando num curso online porque a gente vê realmente a necessidade de levar de ter isso espalhado o máximo possível para que as pessoas então possam compreender melhor as especificidades desse instrumento mas também então trazendo instrumentos em geral que estão aí em vigor na legislação vigente então também há um pensamento um planejamento aí de uma de uma plataforma para justamente a gente poder trazer aí fazer uma referência trazer referências dessas possíveis contratações da própria legislação de cursos onde a gente possa colocar realmente todo todo esse repertório que está sendo construído em termos de compras públicas de inovação para justamente ser possível que todos que se interessem pelo tema tenham acesso a isso muito até a exemplo também da plataforma da própria plataforma da BDI que é um grande repositório de conhecimento então existe também essa ideia da gente construir com certeza de uma forma colaborativa com a participação de vários órgãos da administração essa plataforma que também poderá ajudar pessoas que tenham interesse em fazer contratações de inovação das três esferas tanto federal quanto estadual e municipal então também temos esses planos ainda a serem implementados mas justamente para que a gente tenha essa capilaridade também porque na medida que fica difícil realmente fazer uma disseminação mais de perto especialmente nessas outras esferas mas que a gente pelo menos então possa promover essa disseminação através da plataforma e especialmente agora também que a gente está vivendo esse momento que realmente os deslocamentos têm sido também um pouco comprometidos então tendo essa plataforma seria então mais efetiva a disseminação desse conhecimento muito obrigada Carla Vitor eu gostaria também de convidar o secretário Marcelo Meirelles para fazer suas colocações o seu microfone está fechado Marcelo eu gostaria apenas de chamar atenção para alguns pontos que eu acho que são relevantes na fala do John e do Alex nós ouvimos a ponto de nós termos servidores públicos que se convençam o Estado e o governo como formulador de política pública ele precisa dar um passo antes que é nesse sentido que nós estamos trabalhando dentro do ministério de trazer a segurança de um marco jurídico que o servidor sinta que vale a pena correr o risco para ter a inovação porque muitas vezes nós temos uma estrutura legal que preconiza um sistema de contratação muito tradicional e eu já vivi isso há algum tempo até antes de estar no ministério em que o servidor pensa assim ok eu serei inovativo mas eu serei tão inovativo que o meu a minha conta pessoal aqui no Brasil nós dizemos colocamos a responsabilidade individual eu estarei assumindo essa responsabilidade sem ter a segurança de que as outras pessoas nos outros órgãos nos órgãos desculpe Carla mas nos órgãos de controle vão ter esse entendimento eu quero mais uma vez fazer referência a um tema que eu que nos aproxima muito do Reino Unido que é a parceria público-privada eu dou aula em universidades e geralmente os cursos de parceria público-privada que eu uso aqui no Brasil o primeiro slide da minha apresentação é parceria público-privada does not mean public-private partnership o conceito de parceria público-privada no Brasil é uma coisa pequena é um subgrupo de uma concessão enquanto que no Reino Unido a parceria público-privada é tudo que envolva o público e o privado por isso eu acompanhei ao todo 37 projetos de parceria público-privada no âmbito do governo federal e nenhum foi à frente nós temos um único projeto que foi analisado pelo Tribunal de Contas todos os outros projetos ficaram pelo caminho por falta de aprovação por falta de entendimento e porque sempre que o gestor sai da sua zona de conforto ele busca a segurança na contratação formal ele pensa eu serei inovativo eu trarei inovação mas se der errado a responsabilidade é minha então ele prefere ficar na tranquilidade da outra contratação então nós temos um grande desafio nós estamos integrando dentro do MCTI junto com dentro do trabalho da nossa secretaria o Vitor os demais diretores estão trabalhando conosco mas assim buscando integrar todas as iniciativas todos os agentes de inovação todas as agências de fomento instituições privadas utilizando uma figura aqui uma estrutura um framework em que nós tenhamos fontes de financiamento fontes de recursos que são coisas diferentes e desenvolvimentos tecnológicos de inovação com base no TRL lá da NASA então quanto mais baixo o nível de conhecimento mais dependente de recurso público quanto mais avançado mais nós caminhamos com o recurso privado nós precisamos também desenvolver o entendimento dessa parceria entre o público e o privado para que também observando o modelo inglês a gente entenda que o privado também pode participar desses projetos então é uma grande construção que nós estamos fazendo nesse ano e meses que estamos aqui já tivemos a oportunidade de construir algumas estruturas mas o desafio é muito grande é muito grande as possibilidades que nós temos aqui e conhecendo o modelo inglês eu gostaria de confessar eu tenho um pouco de inveja da estrutura legal que nós podemos utilizar no modelo do Reino Unido que começa desde as companhias das índias orientais então temos muito que construir na nossa realidade mas estamos motivados como diz o Vitor somos resilientes e insistentes muito obrigada secretário realmente essa questão da inovação é um trabalho coletivo mesmo e a mudança do onde o servidor pode se sentir mais confortável como é que a gente pode criar processos para que o servidor possa se sentir mais confortável fazendo inovação do que comprando tradicionalmente eu gostaria de colocar essa próxima pergunta do André primeiro basicamente o que ele pergunta é às vezes as startups os empreendedores eles têm soluções que gostariam de apresentar ao governo então qual seria o melhor caminho para se fazer isso considerando a solução dele Vitor será que você poderia responder sim eu até eu vi até a chamada da questão eu só queria alertar Cristina que o Alex acho que levantou a mão para falar em cima do Marcelo da questão anterior ainda mas essa pergunta ela é muito interessante eu vou talvez abrir um pouco mais porque a gente recebe essas perguntas frequentemente como eu sou um inventor o que eu posso fazer para digamos assim caminhar com o meu processo de inovação e em geral a primeira pergunta que se faz com todo respeito a pessoa que está fazendo o que o Ministério de Ciências e Tecnologia pode fazer por mim acho que em geral essa é uma pergunta natural de buscar quando a gente tem no marco de inovação uma quantidade imensa de possibilidades para que o inventor possa se financiar por exemplo dentro da lei do bem as empresas do lucro real elas podem investir até o limite do seu lucro do que elas contabilizam como lucro em pesquisa e desenvolvimento e uma parte desse recurso pode ir para inventores então tem muitos inventores que se financiam a partir dessa necessidade das empresas existe uma quantidade grande de chamadas recentemente o Ministério fez do programa Centelha que é justamente para como o secretário Marcelo falou dos TRL mais baixos aquelas tecnologias que ainda estão pouco desenvolvidas então esses editais eles são muitas vezes publicados seja pela FINEP pela EMBRAPI enfim pelos demais órgãos como o CNPQ em algumas chamadas e o que a gente tem de fato hoje no país é muito e isso tradicionalmente tem sido até razoável é uma oferta para que inventores ou para que inovadores possam criar da maneira que acharem mais interessante nesse caso até foi a pergunta era uma ação relacionada ao COVID então é uma necessidade obviamente da sociedade isso não precisaria nem explicar a necessidade mas é uma iniciativa da pessoa que está inovando ou da empresa que está inovando o que tem sido um pouco o nosso papel também do Ministério de Ciência e Tecnologia é tentar buscar a inovação pela demanda quais são as necessidades e as prioridades então aquela mission oriented a inovação orientada à missão o que eu estou precisando agora o COVID é óbvio que é uma necessidade mas que outras demandas por exemplo que foi citado a questão de financiamento que a Carla citou o financiamento da distribuição de água no Nordeste uma necessidade histórica do país então que necessidades são prioritárias e que precisaríamos orientar a demanda então esse framework de estruturas financeiras que o secretário Marcelo colocou é naquilo que for identificado como prioridade ou uma necessidade aí sim vai ser o recurso orçamentário que a partir de agora é um pouco mais escasso mas vai continuar tendo o programa centelha o programa startups tem uma série de iniciativas que a nossa secretaria de empreendedorismo e inovação tem publicado recentemente nesse sentido que demanda um pouco do empreendedor esse conhecimento a familiarização e aí é o papel que justamente nós estamos colocando que vem a volta à pergunta anterior como fazer esses instrumentos mais conhecidos e aí nós temos uma iniciativa na nossa secretaria que é o portfólio de produtos financeiros onde nós pretendemos tornar disponível para unidades de pesquisa e pesquisadores credenciados todas as oportunidades não orçamentárias a priori a nossa intenção é fomentar aquilo que complemente o orçamento mas em paralelo a isso a gente também está trabalhando internamente tem várias iniciativas na CPF na SEMP nas outras secretarias de tornar mais transparente quais são as oportunidades para o inventor independente então o que eu acho é que está realmente necessário essa comunicação para a sociedade que isso é uma coisa que nós estamos investindo bastante também estamos precisando fazer um curso agora junto com a Advocacia Geral da União para disseminar quais são as maneiras adequadas de usar o marco de inovação porque é necessário que o servidor público conheça mas é necessário que também o privado conheça para que ele possa trabalhar de uma forma adequada então o que eu diria para quem faz essa pergunta o que o Ministério de Ciência e Tecnologia pode fazer para financiar a minha pesquisa eu acho que assim se aproxime mais do conhecimento do marco de inovação existe bastante literatura sobre isso existem livros especializados nós estamos promovendo uma série de atividades para divulgar e busque não somente o que que o governo pode fazer por mim mas o que que eu posso fazer pelo governo e o que que eu posso fazer pelo país buscando alternativas de financiamento privadas existem essas alternativas então assim essa é a transformação cultural que nós precisamos ao invés de estar aguardando tanto as prefeituras quanto os governos do estado quanto os empresários e inventores ao invés de estar aguardando ter uma mobilização para a inovação isso é um pouco como eu penso muito obrigada Vitor André você perguntou sobre o contato com a Carla e o Vitor os dois deixaram os contatos dentro da apresentação deles essa gravação do evento será disponibilizada então eu peço para que você dê uma olhada lá nós já estamos chegando ao final da meia hora eu gostaria de concluir e dar a palavra a cada um de vocês se vocês puderem falar um pouco usar essa última pergunta da Thaisa de pensando no contexto atual da pandemia como se isso mudou e contribuiu para que na maneira como as contratações em inovação serão feitas daqui para frente eu vou pedir para cada um de vocês colocarem as suas considerações finais em torno desse tema gostaria de começar por favor Alex se você gostaria de fazer algum comentário no problema um well firstly i just wanted to respond to something that mr secretary said and i think while it's you know there are quite well established mechanisms within within the uk system to allow this one thing that i think is really really different about the way that you're doing you're trying to drive innovation through procurement is actually by treating procurement as an innovation funding vehicle and that's something that we don't really do in the uk and i think making that connection is really a powerful thing rather than trying to do it the other way take a procurement process and try and make it innovative you're taking the approach that actually procurement and a procurement of products and services should have an element of innovation so i'm really yeah i think that's a really important step forward there i think from our perspective from my perspective i've learned a lot myself today and i'm going to be taking away some of these ideas and looking at how we implement them in our activities where we're both educating buyers but also educating our SME cohorts so i feel really privileged to have been part of this conversation and like i say i'm hoping that i can use some of the things i've learned today to improve the way that we work as well muito obrigada alex é carla por favor suas considerações finais desculpa então eu acho eu gostei acho que realmente essa pergunta da faísa traz aí uma reflexão profunda porque eu acho que com todo esse cenário aí do coronavírus por exemplo a gente vê traz a conscientização na complexidade e da imprevisibilidade do mundo que a gente vive então assim que a cada momento vem um fato novo que a gente não sequer poderia imaginar que a gente estaria nessa situação atualmente então assim eu vejo que nunca foi tão necessário a gente inovar e a gente ter essa consciência de que a gente vai sim ter que responder a novos desafios que não vão estar nunca sob nosso controle então por isso mesmo eu vejo assim essa necessidade primeiro da gente ter essa consciência parar de achar que as coisas são certas então a gente primeiro abraçar o risco a gente saber que o risco é inerente ao mundo que a gente vive também e também as tentativas a gente está tentando sempre acertar então assim e acima de tudo ter as ferramentas necessárias também para isso né e aí a gente traz aqui também como também o John trouxe aí o próprio design thinking essa abordagem tão rica né então assim eu acho que nunca foi tão tão necessário a gente saber contar né poder contar com esse com esse ferramental que realmente faz com que a gente tenha até mesmo assim uma certa tranquilidade se é que é possível né para realmente enfrentar esses novos desafios que chegam a todo momento né obrigada muito obrigada pela oportunidade Obrigada a você Carla John se você puder fazer as suas considerações finais lições que a pandemia trouxe para o Reino Unido Yeah, sure thanks very much So as Alex said earlier Procurement Innovation and Marcela and Victor you know we treat it as though it's something different and we're a specialised group and it's new and it's not used very much I think you know going forward Procurement Innovation it should be business as usual it should be embaked in the DNA of everything the public sector stands for and does on a daily basis and I think what the Covid pandemic has showed us it's accelerated the urgency to do this it's forced us to change so many things in all the different countries public sector bodies have already started working differently because they've had to and I think that that's a good thing certainly public must work with private sector in order to save lives I mean that's obvious but also help grow the economy and support it it's become very evident that we can't do this on our own and we shouldn't do it on our own and we all need to work together because we are all in it together I think that the challenge for public sector leaders is to try and work out how after this pandemic has gone how we continue to support and reward our people to do this as business as usual and not fade back into the old ways of I wanted to thank you very much this opportunity this invitation to the United for this provocation I as professor universitário I vislumbro a great transformation in society jovem I have in a way in they have their life in pause and the children are o futuro de todas as nações e esse em pausa a gente observa nos jovens é claramente o enclausuramento e enclausuramento de uma forma a buscar digamos assim o consolo daquela situação e esperar ela passar mas também tem muitos outros jovens que a gente vislumbra então essa força para o empreendedorismo ontem mesmo lá vovino são 150 mil novas empresas de comércio eletrônico que surgiram aí no país esse ano então essa força jovem que demanda essa mudança e que está sendo desafiada como movimento de vida mesmo como sendo algo que precisamos continuar vivos para ter um futuro é que o covid movimenta esses corações e mentes para a inovação e o trabalho que a gente procura fazer como o secretário Marcelo colocou é justamente colocar o solo que os pés possam pisar firme sobre o solo então segurança jurídica transparência nas informações estruturação das fontes alternativas de financiamento vamos passar anos muito difíceis com poucos recursos orçamentários mas não significa que não vamos fazer nada muito pelo contrário aí é assim que vamos ter que ser muito inovadores para fazer muito mais com menos então eu queria deixar essa mensagem de otimismo eu acho que o vento pior já passou ainda tem vários lugares do mundo enfrentando aí situações mas essa força jovem da inovação que eu identifico inovação com jovens por conta desse privilégio de ser professor e estar sempre com jovens que a gente não consegue envelhecer interagindo com eles bastante mas então essa força jovem de vida que é o movimento de vida que é a inovação mais uma vez eu acho que aí não tem contradição ela segue numa direção que é praticamente todo mundo acredita precisamos continuar vivos o país precisa sobreviver o planeta precisa sobreviver e que nesse sentido então o nosso trabalho é ajudar ajudar aqueles que vão realmente arregaçar as mangas para trabalhar com mais inovação então muito obrigado por essa oportunidade continuamos disponíveis para outros eventos muito obrigado a todos mais uma vez agradeço a parceria aqui com MCTI o pessoal da BDI Alex da Connected Places Catapult a equipe da Connected Places Catapult por toda essa parceria o John trazendo o SBRI que foi uma das instituições mais comentadas durante o período desse nosso ciclo Carla muito obrigada mais uma vez em trazer a visão do TCU e o secretário Marcelo eu também concordo com vocês a inovação e esse processo de transformação digital é uma coisa inevitável vai acontecer e para mim fica a reflexão de qual é o papel do governo de fazer esse processo um processo mais natural melhor possível dentro de todos os desafios que tanto a sociedade não só o servidor público é a sociedade e os seus cidadãos como é que a gente pode trabalhar para que esse processo seja o melhor possível como é que a gente pode olhar para o futuro que a gente quer e o que é que a gente pode fazer hoje porque desafios sempre serão seja uma pandemia que ninguém nunca imaginou ou os orçamentos que vão ser sempre cortados e governo para quem trabalha em governo a gente nunca espera um aumento de orçamento é sempre corte de orçamento então nesse sentido nós somos bastante inovadores já por natureza e eu gostaria de agradecer a todos os participantes tivemos aí um bom número de participantes e de engajamento continuamos abertos a novos projetos vamos levar essa pauta a frente o principal objetivo da embaixada do reino unido é de aproximar para os dois países e o nosso papel é aproximar a agenda do reino unido com o Brasil em compras públicas de inovação então muito obrigada a todos por hoje eu volto aqui a palavra a Beatriz senhoras e senhores encerramos nesse momento o webinar sobre compras públicas para inovação desafios e oportunidades para as questões legais e comportamentais encerramos também o nosso ciclo de diálogos Brasil-Reino Unido sobre compras públicas de inovação através dessa série de webinars conseguimos explorar o potencial que as compras públicas de inovação tem para transformar a prestação de serviços públicos e apoiar as economias produtivas compartilhando experiências e práticas que beneficiarão o Reino Unido e o Brasil agradecemos a participação de todos os palestrantes e de vocês que nos acompanham neste palco virtual convido vocês a continuarem acompanhando as iniciativas desse ciclo através do nosso site www.events.grade.gov.uk onde estarão as gravações de todos os webinars do ciclo e o relatório compras públicas para inovação a experiência do Reino Unido para download disponível tanto em inglês como em português muito obrigada a todos pela participação e uma boa tarde e uma boa tarde e uma boa tarde Obrigado.